É inacreditável, mas essa rua que vocês estão vendo aí é uma rua que foi inaugurada, calçada, há menos de seis meses. É isso mesmo, seis meses e essa rua está assim. Na verdade, quem chega aqui até acha que tem muito mais tempo pelo desgaste, são muitos buracos, vazamentos, e é essa situação que a população aqui da rua 7 de setembro, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, vem enfrentando ao longo de um bom tempo. O Carlos nos chamou, estamos aqui para saber o que está acontecendo aqui, Carlos. Isso é uma rua nova? É, segundo a prefeitura fala que isso aqui é uma rua nova. E a situação que a gente se encontra é isso, vazamento d'água, a Compesa, a gente já ligamos quatro vezes para a Compesa e a Compesa não tomou nenhuma decisão sobre isso. Quando chove, a água fica praticamente quase 80 centímetros, 70 centímetros entrando dentro das casas. Quer dizer que essa água aqui entra na casa do senhor? Hoje, essa água daqui é um absurdo. Há muitos anos, ela entra em minha casa e ela entra até 50 centímetros. E esse ano não teve inverno. Quando for para onde tiver inverno, vai dar muito mais de meta aqui. O calçamento é muito mais feito, não tem seis meios, já está todo quebrado. Essa imagem que você está vendo aí não está errada não e nem muito menos torta, tá? O que está torto nesse momento aí, nessa imagem, é o poste que está aqui e que representa muito perigo para os moradores. O Carlos vai explicar para a gente como é que começou essa história desse poste que está torto. Quando vieram fazer o calçamento, o que aconteceu? O poste começou a inclinar. E até foi possível uma máquina, teve uma máquina que teve que segurar o poste para ele não arriar. Torou um fio, o rapaz que trabalhava na máquina quase ficava relacrutado aí devido à afiação que caiu. Se não fosse a máquina, com certeza esse poste teria caído. E o calçamento, a situação é essa aí. Começaram, não terminaram. O buraco está aí, onde já duas pessoas caíram com a moto aí, quando está lagado com água aqui, quando aqui está cheio de água. Então, duas moradoras já caíram aí com a moto, outras crianças já caíram. E a gente fica perguntando quem vai ter maior providência em relação aos moradores daqui. Olha só, gente. Na verdade, isso aqui é um canal que está tampado em algumas partes, mas aqui está aberto. E é esse o problema, o risco, né? E aqui no meio da rua a gente nota que o calçamento nem existe mais. O calçamento já foi, já existiu um dia. E é exatamente isso que os moradores mais temem, que isso piore ainda mais, não é, Carlos? O que vocês querem é apenas uma solução. É, o que nós estamos querendo é que a prefeitura tome uma solução em relação a isso aqui, porque nós estamos sendo prejudicados.